A CIDADE NO BRASIL Eu lamento muito. Acreditem. Dori, se não fosses tu, eu nem tinha chegado até aqui. Por isso, obrigado. Ei, ei, espera aí! Ouve, ouve, espera! Onde é que tu vais? Acabou-se, Dori. Chegámos muito tarde. O Nembo desapareceu e eu vou para casa agora mesmo. Não. Não, não podes. Para! Por favor, não vás. Por favor. Nunca houve ninguém que estivesse tanto tempo comigo. E se te fores embora? Se te fores embora... Eu contigo lembro-me melhor das coisas, a sério. Olha, P. Sherman, quarenta e dois... Quarenta e dois... Eu sei. Eu lembro-me a sério. Está cá. Eu sei. Eu sei que está. Porque quando eu olho para ti, eu sinto-o. E eu olho para ti e... Sinto-me bem. Por favor. Eu não quero deixar de sentir isto. Eu não me quero esquecer. Desculpa, Dori. Mas quero... eu.